Aí um padre e uma freira, rapaz, perdidos no deserto, andaram mais de 15 dias sem água, sem beber, sem comer Até que um dia o camelo que eles viajavam morreu Aí o padre, né, achando que ia morrer, quis tirar proveito da situação e quis passar a chibata na freira Ai que delícia! Aí ele arrasta a chibata pra fora e fala pra freira Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é a fonte da vida! Aí a freira responde Ué, então coma o camelo e tirei nós daqui, macho! Fala minha galerinha, beleza? Passando só pra deixar um recadinho Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, eu tenho vários vídeos que eu não posso estar postando aqui no TikTok Vão estar lá tudo no aplicativo vizinho Esse aqui tem um conteúdo super bacana Então vai lá no meu canal, se inscreve, curta, compartilhe e me acompanhe nas outras redes também, né? Valeu, tchau, tchau, até a próxima Fui!